Que bom! Você tem interesse na área de enfermagem e quer saber mais sobre o curso do Claretiano. Então vamos lá! Quando se trata da saúde, é fundamental ter um atendimento adequado, prestado por um profissional competente, que saiba identificar as necessidades do paciente e conheça as técnicas para proporcionar os melhores cuidados de forma verdadeiramente humana. Quem já precisou dos serviços de um profissional da área de enfermagem sabe o quanto esses detalhes são importantes. Afinal, trata-se da promoção do bem-estar e da valorização da vida. Por isso, é uma profissão desafiadora. Com as inovações das ciências ligadas à saúde e a expansão das modalidades assistenciais, o profissional de enfermagem tem sido cada vez mais exigido quanto a sua formação científica, profissional e humana. E é essa formação que você vai encontrar no Claretiano. É que no Claretiano, você tem uma missão educativa que valoriza o ser humano, a vida e a ética pessoal e profissional. E isso faz toda a diferença para que você se sinta mais seguro e preparado para os desafios da profissão. Além disso, com os conteúdos e atividades oferecidos pelo Claretiano, seu talento para a área vai evoluir muito. Quer ver? No Claretiano, você terá acesso a conteúdos que vão lhe proporcionar conhecimentos técnicos e científicos, englobando as ciências biológicas e da saúde, ciências humanas e sociais, da educação, de gestão e ciências da enfermagem, para enfrentar os desafios da profissão em serviços prestados às pessoas, as famílias e a coletividade, para a promoção, a prevenção, a recuperação e a reabilitação da saúde. Esses conteúdos estão divididos em três ciclos que vão desenvolver o seu talento para a área e lhe proporcionar competências para a prática educativa e profissional em diversos segmentos da enfermagem, como a hospitalar, a de saúde coletiva e a de gestão. Assim, você vai aprender exercitando novas habilidades em atividades que vão lhe colocar em contato com a realidade da profissão. Viu só como o Claretiano facilita o seu aprendizado e evolui o seu talento para a área de enfermagem? Agora, é só fazer a sua inscrição para o vestibular. Espero você no Claretiano!